Durante todo o fim de semana, a lagou ruas e a água invadiu casas em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste do estado. A rua Davi José do Couto, no bairro Dom Bosco, em Santo Antônio do Monte, virou um rio de lama. Assim como a rua Pedro Emílio, onde a enxurrada desceu com muita força. Segundo os moradores, a chuva durou todo o fim de semana. Ainda segundo os moradores, a lama desceu de um loteamento vizinho. Dá um jeito lá pra nós, meu filho, não tem jeito não. Olha aqui, o que está acontecendo aqui, capeta do loteamento do Lodinho. Nesta casa, saiu água até no quadro de eletricidade e perto das lâmpadas. Segundo a polícia militar, foi registrada apenas uma ocorrência de queda de um poste de madeira por causa da chuva. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo, tem demais?